Pessoal, então a gente vai fazer um teste de média duração, porque ele vai ter aí uns 3 ou 4 mil quilômetros com o Fiat Mobi Like, modelo 2017, então essa é a versão intermediária, é uma das mais vendidas do Mobi aí então a gente vai poder ver, avaliar a questão de consumo, ver como ele se comporta ao longo de um período mais longo questões de estabilidade, avaliação relativa a ruídos internos, aí a gente vai fazer uma avaliação um pouco mais aprofundada do Up desse Mobi, então o modelo subcompacto da Fiat, vocês podem ver essa versão intermediária que é a Mobi Like não é a versão Like On, é a versão Like, que já vem de série com direção hidráulica, não é direção elétrica direção hidráulica, vidros elétricos, não tem sistema de som, então está com o sistema de som aí colocado não é a original da Fiat, então é isso, vamos ver como o Mobi se comporta num teste um pouco mais prolongado não será um teste de 20 mil quilômetros, será um teste um pouco mais curto, em torno de 3 ou 4 mil quilômetros mais ou menos um mês, pode ser que se eventualmente a gente considerar que é necessário a gente pode prolongar um pouco ele, mas é isso, então agora a gente vai fazer algumas considerações iniciais dinâmicas, a gente não tem ainda dados de consumo, então quando a gente tiver dados de consumo a gente vai colocar quando tivermos dados de consumo a gente vai fazer um outro vídeo e fazer uma matéria e colocar aí no site tá bom? Então é isso aí, vamos lá Bom pessoal, então a gente vai começar um teste de média duração, um teste de uns 3, 4 mil quilômetros mais ou menos um mês, talvez depois se for necessário a gente pode até prorrogar desse Fiat Mobi Like, é a versão intermediária dele né, que é a versão intermediária, esse carro aqui tem preço sugerido hoje de 37 mil e 900 reais, então é um subcompacto da Fiat, concorrente do Up né, e tem o motor Fire 1.0, e a gente tá iniciando o teste com o carro abastecido com metanol e as primeiras impressões que a gente teve é, primeiro a suspensão é agradável, uma suspensão com ajuste macio, é interessante isso porque é um diferencial né, do Up e o fato de ele ter essa suspensão com ajuste mais macio é, a suspensão, a direção é leve, mesmo não tendo assistência hidráulica, ela é bastante leve e agradável né essa versão Like, ela não tem o sistema de som, então ela tá com o sistema de som aqui que foi colocado né é, a Fiat deve oferecer um novo sistema que chama Fiat Live On, que vai permitir você fazer o streaming de áudio e através de um aplicativo poder controlar algumas coisas do carro né, mas por enquanto não, isso aí não está disponível então é a versão, não é a versão de acesso, porque a versão de acesso é a Easy né, então essa tem rodas 14 tem um ar, já vem com ar condicionado, vidros elétricos dianteiros, travas, chave canivete e há um aspecto negativo que eu não gostei inicialmente, é o fato de ele não contar com nem regulagem de altura aliás, regulagem de altura do forante ele conta né, mas ele não conta com regulagem de altura do banco do motorista então, que é uma coisa que vem em todos os, o principal concorrente dele, que é o Up, ele vem com regulagem de altura milimétrica do banco né então, isso aí acaba facilitando bastante você encontrar a boa posição de dirigir apesar de que, eu assim, estou considerando assim a posição de dirigir dele muito boa você ajustando o volante aqui, ele é bem adequado, você consegue encontrar a posição ideal de direção então, é um carrinho assim, é agradável, tem um acabamento interno assim, o carro está praticamente zero então, evidentemente, não tem ruído interno nem nada, mas é um carrinho agradável, agradável o câmbio, ele tem gatos um pouco longos, mas nada que comprometa, evidentemente, não tem o mesmo nível de precisão do Volkswagen Up, a transmissão, mas agrada um aspecto interessante é que, como ele tem esse painel, ele não tem, por exemplo, partes as painéis de porta são inteiramente revestidos você vê algumas partes na cor do carro aqui, mas não é nada comprometedor então, isso acaba fazendo um contraponto, né, com o Up, né, que tem um interior um pouco mais com menos acabamento de interno, né agora, fica evidente, ele está andando com letanol o desempenho dele, mesmo se você comparar com o Up MPI, ele é inferior isso aí, é claro, você percebe ele é um carro um pouco mais lento, de acelerações e de retomadas vamos ver como é que vai ficar o consumo dele, né, aqui nesse mesmo percurso que nós já fizemos o teste de longa duração, tanto do Up MPI, quanto do Up TSI e fizemos o teste de longa duração também do Up Emotion, né, então a gente vai avaliar como é que vai ficar o consumo dele olha, é um carrinho também interessante, o silêncio interno, mesmo nível do Up, o silêncio interno o Up é interessante porque ele é um carro muito silencioso, isso aí é uma coisa que chama atenção nele, né e no Mobi a gente considerou que ele também está bastante silencioso então vamos ver, vamos ver como ele se comporta ao longo desse mês de uso aí vamos ver se ele agrada tanto quanto agradou o Up e assim, a impressão inicial é bem positiva, né, ele, como a gente já falou em outras avaliações ele tem um contraponto aí importante em relação ao Up, que é o fato que tem uma suspensão mais macia o Up tem uma suspensão mais firme, né aí a gente vai fazer alguns testes também pra ver a questão de estabilidade se ele tem o mesmo nível de estabilidade, se ele tem uma boa estabilidade como o Up tem, né então, essas questões então, o carro a princípio a única coisa que eu posso dizer é que o banco do motorista realmente sem sem a a regulagem de altura, acaba comprometendo um pouco para as pessoas encontrarem a posição ideal de dirigir como é o nosso caso, eu consegui a posição correta aqui, sem problema nenhum usando o ajuste da direção apesar dele ficar um pouco baixo, assim, o ajuste de direção eu acho que está correto, certo? então é isso